Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Perde a vida. Cantor de 21 anos era considerada estrela em ascensão. Um cantor de 21 anos era considerada estrela em ascensão na cena do rap. Representante confirmou morte do cantor. De 21 anos, morreu durante um tiroteio em Pittsburgh, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. 18. Segundo informações da polícia local, outro homem ficou ferido durante o tiroteio. Tyler Maglin, representante de Opo, confirmou a morte do rapero em um post no Facebook. Rapper Jim Milpo morre durante tiroteio. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.